Fala mexerica, essa daqui é boa, 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 boa demais viu, docinha, só você vir na barraquinha que eu vou te atender Oi DJ Potter, não tem jeito, é o baile porra, fudeu, quando ela fica de 4p aparece logo a mexerica, é verdade, sabe o que que é? Fica de 4 sua piranha, que eu sei que tu é bandida, fica de 4 tua piranha, que eu sei que tu é bandida Quando tu fica de 4, mostra o gomo da mexerica, quando tu fica de 4, tu mostra o gomo da mexerica O gomo, o gomo, eu como, o gomo da mexerica O gomo, o gomo da mexerica Eita na vinha tu é uma princesa, tu é uma danada, tu é uma banida Eu como, eu como, eu como, o gomo, o gomo da mexerica Eu como, eu como, eu como, o gomo da mexerica Eu como, eu como, eu como, o gomo da tua mexerica Pra vocês que ainda não sabem o que é o gomo da mexerica Pra vocês que ainda não sabem o que é o gomo da mexerica É chamada de xoxota, buceta e piriqueta É chamada de xoxota, buceta e piriqueta Eu como, eu como, eu como, o Gordami Chiric Fica de quatro sua piranha, que eu sei que tu é bandida Fica de quatro tua piranha, que eu sei que tu é bandida Quando tu fica de quatro, mostra o gomo da mexerica Quando tu fica de quatro, tu mostra o gomo da mexerica Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, o Gordami Chiric Eita na vinha tu é uma princesa, tu é uma danada, tu é uma bandida Eu como, eu como, eu como O Gomo da bondosta Pra vocês que ainda não sabem o que é o gomo da bondosta É chamada de Xochota, buceta e piriqueta É chamada de chanjá, buceta e periqueta Eu como, eu como, eu como, o gombo da mexerica Eu como, eu como, eu como, o gombo da mexerica O gombo da mexerica O gombo da mexerica É Helly Potter É Helly Potter É essa daqui a barraca, não tem jeito É a melhor que tem, não tem jeito Vem pegar a mexerica, mexerica, mexerica